Oi e jogadores estou aqui de volta e hoje eu trazer para vocês Gameplay muitas pessoas me pediram para fazer gameplay então hoje vou trazer duas partidinhas o meu time e já vou avisando que não é o time de topaz não é o time que está no meta a era rara a gente sabe que tá a maioria só o time de topaz 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 e a gente viu que é extremamente caro né custa mais de quatro mil reais para montar o time destão por esses motivos eu não vou montar o time de topaz e eu vou levar a era rara e não vou buscar o ranking alta e vou deixar ela topaz que eu acho que um top 300 top 400 para mim tá ótimo porque não é uma premiação tão alta na era rara e vou focar na era épica e mística aí sim vou montar um time forte então eu vou ter um time meia boca aí vou mostrar para vocês qual foi a compulsão quanto que eu paguei nela e trazer duas partidinhas então se você gosta desse conteúdo já deixa aqui lá inscreve-se canal e sem enrolação vou lá para o vídeo e eu vou lá para mostrar para vocês primeiramente o meu time que eu estou usando então estou usando o time de jeans que é um time que aí consegue bater não de frente com topaz que eu tô fazer extremamente forte que nada bate contra topaz mas é um time que tem o que uns 40 por cento de tempo em rede contra topaz 35 aí tá um pouco abaixo dos 50 por cento mas o time que dá para ganhar então este mês que eu montei então o time vocês vão ver que esse cara que tá com chubb não é o melhor olho seria um nil né que é uma carta é uma carta descarte mas é um a escala então vocês vão ver que eu paguei aqui ó 011 no dia 18 então paguei baratinho né então o que que ele tem ele é um time de Jinx então o nosso objetivo é jogar várias maldições no deck do oponente então temos a carta que tem Winkley temos o do botão que o Ted Paul então são três cartas aqui que coloca disso a tem um heavy também então aqui esse aqui tem quatro pais aí coloca Jinx no deck do oponente então gente quiser essa carta aqui tá é uma carta aqui cada vez que o oponente vai comprando vai estacando o dano dela então vai dando 10 15 20 e assim por diante então no late game ela dá bastante dano temos aqui o Paraságico é uma carta de descarte então você vai olhar três cartas no topo do deck dele e descartar uma e você vai jogar essa carta direto para o cemitério então é um ótimo para o time de mim Jinx né porque você vai jogar vários Jinx então é por exemplo vai comprar as três cartas que você olhar dois é Jinx uma carta extremamente forte lá então você vai lá e banhe ela então é ótimo combo daí nessa composição no midline é um axe super super parecido mas aqui é um dusky e ele tem um gerador de energia que é o coton então consome seus fragmentos e você tem uma energia extra e o resto vão ver que é três cartas de maldições aqui e duas descarte o Nil também é uma carta de descarte então você a diferença do Nil para o Paraságico em volume você olha quatro cartas e você descarta uma também então e é uma carta bem está então só pode usar uma vez e o beck lá vocês vão ver que é um pouco diferenciado porque eu caí com muito Jinx então a gente sabe que dia que está aí também tá no método topaz Jinx então coloquei um lótus aqui então esse cara diferenciado tem um lótus na orelha aqui que faz volta ele remove três cursos do seu deck então se eu caí contra o meu amigo eu consigo até tirar três gente não é um ótimo contra mim aí e o resto é parecido é tudo igual só que o muda as costas a gente tem um guerra acho que é uma carta de item e você descarta uma carta da mão dele então no time de Jinx é bom você ter o garage também porque geralmente o cara vai dar aqui na carta dele ou tem carta de item então para que ele não tem cartas para jogar você joga coloca um guerra no seu time para descartar a mão do oponente então esse aqui ó ótima cara parece mais compreensão então esse é o esse é o time então estamos com os três aqui em vão para duas gameplay então vamos para gameplay então peguei challenge aqui estou aqui no ranking 462 então conseguimos subir bastante até com esse time bem mais ou menos então vamos lá para duas partidinhas aí tomara que não caiu topaz mas certamente a camundinx Jinx é um time que eu gosto até jogar por por causa do nosso lotes então se ele não descartar a gente tem grande chance de ganhar a maioria das vezes eu ganho né então vamos lá o cara tá dragão tá usando dois das e um bug então dou o importante desse time de dia que tá o do botar o que tem que acertar em dois oponentes se acertar só em um você perde o jogo você desista apenas isso porque eu falo esse do botar se você acertar dois alvos diferentes você coloca dois Jinx o deck dele então isso faz muita muita diferença então vamos lá do botar aqui no local que acerte dois não acertou dois perfeito eu colocou dois Jinx então a gente já ganha essa partida só porque aconteceu isso eu vou dar aqui pio uma cartinha aqui tá vou dar esse aqui mesmo eu vou andar aqui tem uma cartinha aqui tranquila Nossa Ronda aqui a gente tá usando volte builder na front eles dá uma usando o curso ritual no mid e tô usando a pior power aqui no back a nossa você acertou dois também é complicação um cara já colocou três maldições é importante você ver quantos motos você coloca um deck do oponente tá eu tô aqui já compramos o lotos mas tem três cores só que eu não ganhei outra curso né então vou jogar esse aqui assim vamos focar o beck tá essas cartas de de maldição ele consegue bater no front ou no beck então sem foco beck aqui para a gente já eliminar um Axis e também esse cara tem dois caras do item então é bom a gente vai matar esse carinha aqui como a gente já comprou o lote vou jogar o lote o meu lote tira quatro maldições por causa do charme Zinho eu tiro uma mais só que eu vou jogar já porque eu tenho carta de maldição então fechou aqui eu gosto de escartar o nio que nio a gente joga no deck dos cartes dele é como fosse uma maldição também uma cara que não dá dano vai só descartar então eu gosto de jogar lá uma carta custo zero né então vou jogar para ela também descartar então fechou bom legal e importante ver quantos carros e tem ele tem três carros e tem na verdade é quatro né tem o show estar eu corto o pap e o guelch então é bom a gente ver se ele tá jogando ou não e não jogou nada jogou tudo tudo jeans estão perfeita para ele e nós temos um pouco dinheiro aí não dá que nosso deck então vamos lá do botão que novamente a certinho dois é claro que não vai acertar em dois tá bom então batemos aqui o révei lá no beck oi e eu acho que eu não preciso da equipe vamos ver que que temos aqui temos tá eu vou da equipe sim porque eu vou ter o turno de cota então vou eu vou dar aqui vai para mim eu não vou jogar vou eu vou guardar o parasite aqui eu vou jogar o tio eu acho que eu prefiro jogar aqui tem um treino eu vou ver que eu ia comprar vamos esperar é uma carta que a gente não vai comprar se bem que o deck dele vai resetar no próximo né eu posso descartar é pode ser parasite sim a gente já descartar uma carta dele eu vou fechar aqui o cara tá jogando bastante gente nosso deck mesmo a gente jogando lotes em já tirou três ao tanto que tem aqui um dois três quatro cinco cinco já tem cinco e tem mais um turno aí para jogadinhos é ele deu que tem uma carta então sempre importante você ver o fragmento dele para ver eu não sei se vai dar aqui para não tá galera então do botão aqui aí não eu tava vendo por isso que eu perco o jogo esses cara não me ajuda velho não me ajuda é bom ó faltou uma carta para matar aqui então vou jogar aqui a aqui ele vai comprar essas duas que eu vou deixar de comprar suas não vão tirar um o Jinx eu vou tirar um Jinx eu vou jogar o coton e eu sei que ele deu o Kip uma carta você não vê que vai jogar para 21 aqui ó eu vou jogar aqui ó vai descartar uma carteira tá foi para 21 então fechou eu vou guardar o parasite agora quando eu já usei meu cota eu não vou usar o ramp de energia tá então sempre eu guardo as minhas cartas aqui porque o nosso deck vai resetar e tem muito Jinx então é bom sempre você daqui por conta oponente de Jinx e ele jogou uma carta aqui ele mata nosso beck vai ser muito muito ruim aí eu vou ver se não descartou então guelcho é para isso né descartar sua carta tudo bem a gente tem um chubizinho que é uma carta com os tudo tinha né tinha porque jogou o parasite não tem mais tudo bem tudo bem a gente vai ter sorte de comprar cartas boas ele tá com oito de fragmento talvez a gente descartou não descartou o coto dele não claro que não porque a gente cara jogou o papo que tem que pegar o agarrão e tem fechou o que ele tinha se bem que eu tinha venha matar ou ia matar é o que eu ia matar hein só faltou tia beijinho hoje a gente comprou quatro cartas a gente sabe que provavelmente nosso beck vai morrer eu já vou jogar cara do beck aqui aí tem duas cartas do front então vou jogar duas cartas do fonte eu vou bater lá atrás porque esse cara tem shield tá sempre lembra que que eu volte meu detencheu de o chude é invisível então eu vou bater lá atrás não batemos lá atrás e vamos dar o que sempre aqui ó a gente tem uma carta essa vou dar aqui porque ainda tem ó um dois três quatro cinco maldições tô daqui bem isso te ajuda bastante aí se não tiver cara de sua mão o jogo dos maldições é bom e jogou show está jogou outra cara vai tentar tudo bem tudo bem jogou mais mais uma carta caraca jogou bastante cartem é muito sortudo esse cara vamos ver se vai da equipe se ele tinha mais carta jogou o nio e deu que uma carta aí então ele tem mais uma carta na mão isso é muito foda a nossa fonte vai morrer então vou jogar o do botal que não não ponte não cara era para bater e não bem aqui já que bateu na fonte eu vou dar o clíncia eu vou tirar aqui o debuff né aqui tá com o black sage para gente tirar os coisas tá então vou dar o que pequeno e novamente eu guardei o de o beck porque provavelmente a gente o nosso fonte morre então por isso que eu deu no beck eu jogo doido botar aqui tranquilo mais uma carta matar ou não tem jogou nio tá vendo carta custo zero tá vendo por isso que eu joguei a carta custo zero fechou então vamos lá matar o beck line dele a gente mata o beck line depois joga o Parasite tá para ver se tem carta então tem uma carta aqui ó descarta uma carta dele então é certeza compra dois tinks e eu tô vendo o chute de lá olha eu tô de chute que eu vou subir galera talvez eu tô com seis chute mas quando termine meu turno vai multiplicar vezes três aqui esse 18 aqui aqui ó olha o tanto de chute que eu vou subir eu vou ganhar olha só foi para 60 de chute então fica esperto com volta e bíblia quanto mais carta no descarte mais chute ele vai ter tá bom morreu no dia que estão ganhamos a primeira partida vamos para a segunda partida a segunda partida é claro que é um time de topaz extremamente forte em esse aqui é um a é um time muito forte porque tem dois banco então já tem duas cartas aí que é é exilada né aí tem uma carta de o item aqui ó e vários bem estão vai ser difícil essa composição é vai jogar dois banco o problema desse time aqui tem dois bancos aí consegue defender o front e o beckton e tem muito chute ó tá vendo vai jogar uma aqui ó então é muito difícil isso porque sobe muito chute então a gente não vai dar dano então esse cara aqui é top tier né certeza deve tá no top 100 é uma corrupção extremamente forte e chata com dois quartinhos também consome o cheio ai galera qual a chance de comprar três custo zero eu só tenho três custo zero sabe só três só três no time no time tem pouca custo zero tem muito pouco aí que acontece é só essa partida aqui foi para o saco de muita sorte sorte ao quadrado aqui vou tirar essa carta custo zero da onde que esse aqui tá não importa onde que eu vou tirar ela vamos depois agora vou tirar um topaz eu tô quase sempre tiro topaz que dá mais não tá tô quase dá mais dano nesse cara do peixe aqui aqui porque tem a runa que aumenta o dano e tem a bola então tira este cara aqui e a gente perdeu um dia um fragmento infelizmente e essa partida vai ser muito difícil agora para gente ganhar os três do botão que tem que acertar em dois alvos diferentes para gente ter a chance de ganhar não acertar se acertar dois do botão que já desiste porque não tem como ganhar tá bom o cara tá pensando que eu fazer eu tô o passo dele vai estar fraco ainda a gente cartou uma carta ou jogou o banco que nem eu falei então consegue proteger os dois atos dele é muito forte isso eu vendo um goda aí me ferrou no explosão de energia tá consumir o chute da frente perfeito então do botão que essa é a hora de brilhar do botão que eu vou acertou na frente então vou bater na frente aqui de trás tá com um pouquinho de shield então a gente já sabe que tá sentiu de aqui bate aqui mesmo não fechou vou passar o primeiro do botão que foi um e cadê os outros eu tenho um do front e um do back ainda e eu tava vendo o deck dele reseta muito rápido de topaz ele já puxa o limão então daqui fica muito curto a gente não tem muito tempo para jogar topaz por isso que é importante a gente já comprar os dois outros os dois do botão que agora também e só tem dois cartão onde que ele já vai resetar topaz dele não tão forte assim tá ok E tem mais uma carta mas um de energia né no caso e e para demorar vocês demoram também para jogar o jogo tão rápido mas eu faço cagada é claro né mas eu que eu jogo sempre rápido e agora tipo pessoal tanto para jogar o Randa tá sempre olha aqui aí matou filha da mãe 9 vai guardar o topaz será um ver guarda um topaz tenho quase certeza que é um topaz que ele guardou aqui que ficou pensando tá do botal que só tem mais do botal aqui ou acertou em dois perfeito e aí tem um topaz ali e aí tem o topaz mas deixa ele jogar o topaz deixa ele comprar o topaz ali deixa nada não aqui não consigo usar o copo nesse caso aqui eu vou aguardar o Parasat como vai resetar o deck dele a gente joga o Parasat então fechou e vai ter um topaz certeza e tentar agora a gente tem que descartar os dois topaz que restam no deck dele tá me guardou que é um desses dois porque o beck a gente tinha descartado eu jogo a carta bem deixa eu botar então já está comprou uma carta que custou zero até essa primeira mãe vai ter bastante carta que tinha dos carros deck né vamos ver que vai fazer eu vou topar de trás já e mais um topaz ele tem e ele deu o que provavelmente tem um guelch tem sempre lembra do card 80 alguém acho que não jogou ainda eu tenho um guelch na mão então jogou topaz e vamos ver tá com 14 para mim sempre olha isso aqui olhou guardou uma cartão você sabe que ele tem uma carta então jogou dois topaz só falta da frente conversando descarta é não descartam descartamos goda e eu vou jogar novamente o quarto tif do de trás eu vou deixar deixa o quarto tif nem nada não então tá e vão tirar a carta que ele guardou pode ser o guelch outra carta tudo faz joga aqui o coton porque depois não vai ter a chance de jogar e o jogador botal que não show desenho eu prefiro da dano né vamos jogar o dano Zinho então qual do botão que dá mais dano aqui o da frente da frente dá mais dano quando eu vinte não deu mal e batom na casa do chute tudo bem vamos dar aqui porque nas duas cartas não consigo só em uma então vou dar o que eu vou botar aqui e fechou e vamos ver agora só de inquisada a gente sabe que tem dois links e uma custo zero com duas coisas então só tem uma carta que ele não e tem uma cara do item provavelmente como é que vai fazer vai comprar o último topaz eu já gostei topaz que azar cara eu consigo jogar os três topaz hein então falei eu tinha grande chance de perder mesmo tá tudo bem tudo bem eu vou botar matar o fonte logo quando de chute ele tem essa mínima ideia onde jogar com os dois logo então eu consigo matar o fonte certinho e eu vou dar o que no do botão podia comprar o Parasite a certeza que ele tentou paus né que já jogou os três e tem bastante gente quatro dias que era esse foi tudo jeans perfeito ah precisava matar aquele beck lá mano do botão que não mata o beck que bosta cara olha isso joga esse aqui não porque eu não joguei o Parasite porque não tem carta no daqui dele então eu vou guardar o Parasite porque no próximo turno tem então a gente tem que torçar torcer para ele não me matar e comprar uns três dias para a gente ganhar o jogo ficou para três dias que a gente ganha senão não é uma carta com zero Ok um topaz chega chega a jogou e aí faltou muito pouco tá bom então essa partida era difícil com dois Bumper é muito curto daqui então a gente perdeu uma partida e ganhou uma então a gente subiu um pouquinho de rank tá ótimo então fica por aqui as partidas então galerinha o vídeo vai ficar por aqui espero que você tenha gostado então já sabe deixa aquele like se você é canal se você é novo e deixa nos comentários o que você achou do meu time aí de Jinx né é um time bem vagabundinho aí logo eu espero melhorar ele mas por enquanto eu vou deixar assim aqui na era rara deixa eu baixar os preços aí que para era época talvez o dia que não seja tão forte e abaixo o preço aí eu compro na hora certo então sempre gosto de economizar na hora de comprar meus comentários Beleza galera um abraço para todo mundo e até mais